Tá bom, tá bom. Oi pessoal da Arte Ruiz. Vi, fala um pouquinho dessa personagem, né? A gente sabe que ela vai plantar muito, né? A Valéria é uma menina muito humana. Ela tem um começo de vida muito difícil e acaba acarretando os filhos da personalidade dela. Ela foi uma mulher muito prática, sempre voltou muito atrás do que queria. Nunca teve nada de uma beijada. Então, nessa praticidade, começa a haver uma ambição e ela começa a perder os valores dela. Fica muito inclusiva, muito maluca e muita confusão. Ela vai estudar do Bruno, né? Ela gosta muito do Bruno, é completamente apaixonada pelo namorado. Gosta de verdade dele. E quando os valores dela acabam atrapalhando um pouco, ela sobe bastante. Perder esse amor. Então, ela judia, mas é judiada também. Então, você acha que pode, depois que acontecer todo esse início aí, né? Que ela vai descobrir, né? Você acha que ela pode até se regenerar, enfim? Você acha que ela não é uma vilã, né? Do que eu tenho lido até agora, a Valéria vai num crescente de perda de valores. Eu acho que ela sofre muito, mas ela deixa as emoções de lado e vai pela praticidade. Ela sabe muito bem o que ela quer. Enquanto a sua conversa, eu acho difícil dar tempo dela se regenerar. Eu acho que ela vai acabar se dando mal e é isso aí. E você acha que a gente acabou muito feliz com a Valéria? É, é. Mais ou menos com isso. Mas no começo já mostra o relacionamento com o outro lado dos dois. E nos primeiros blocos, ali, ela já perdeu a Valéria. O que você acha que você acha que você acha assim? A sua alma é assim? É muito legal. É sempre muito rico. E eu tenho tido a sorte de pegar personagens muito densos. Então, ela dá só uma vilã que faz maldade por maldade, sabe? Ela acha muito por conta do ego dela, das coisas que ela quer. E isso é completamente impossível. Infelizmente, a gente está num mundo cheio de gente assim. Então, ela é uma pessoa completamente impossível. Essa vilania dela acaba atingindo um pouco, assim, né? Uma maldade de verdade. Ela ainda é estrupulosa, ela não tem valores. Mas pra ser má, má mesmo, ela não é não. Ela só sabe o que ela quer. O visual, você mudou um pouco, né? O cabelo. Fala pra gente também do visual da personagem também. A Valéria é uma menina super moderna, toda tatuada, super paulistana. Incrível. Adoro o visual dela. E uiva. Então, tipo, várias minhas maneiras. Estou adorando. Unhas de Valéria que são um pouquinho diferentes. E super fashion. Um personagem legal. Você já ficou uiva numa bela? Nesse tom, não. Gostou? Já acrattetei ali pelos vermelhos, mas... Uiva de descolorir. Tá de laranja? Não, eu adorei. Eu sei. E você é uma aquelas que muda muito, né? Que não vê problema nisso. Nunca tive problema nisso. Eu acho que quando eu fiz uma lesão... Eu nunca tinha ocupado o cabelo. Durante a anéxia, eu cortei o cabelo muito longo. Pra um esponzinho. Pelo de lágrima. Naquele momento eu sofri, mas eu achei também muito importante. Porque desde então, eu não tenho menor apelo a nada. O personagem é pra mudar. Ou mudar com o mundo. Eu não tenho menor. Eu entrego de qualquer momento. Ia, você tá numa ascensão super legal, né? Desde que vem quando não tá parando. Como é que você avalia isso tudo? Demorou pra acontecer esse teu momento? Ou vem um momento que tinha que ser pra você segurar e dar... Segurar esses personagens? Olha... É... A minha carreira... Eu nunca tinha pensado em ser atriz. Então, acabou acontecendo. E a minha carreira... Assim, aprendi muito na televisão. Depois que estava na televisão. Eu percebi que o meu sonho era cinema. Me recolhi desse momento da televisão. Me dediquei ao cinema. Fiz os filmes que eu queria. Fiz teatro. Viajei com teatro. Ao longo desse período, estudei pra caramba. E desde então, eu venho... Olhando os frutos na televisão. Enfim... O crescente no cinema. Teatro. Então, ralei pra caramba. Eu acho que, hoje em dia, esse crescente... Obrigada mesmo por falar assim. É... Seve a maturidade mesmo. Ao estupro e à dedicação. Eu me dedico pra caramba. E estou super feliz, assim... De ser presenteada com personagens tão legais. Sempre. Eu admiro muito quem tem essa capacidade de... De expor o pessoal tanto. É... De fazer várias stories. De o caso. Porque... Eu mantenho um contato com os meus fãs. Eu sempre falo muito sobre Twitter. Eu sempre agradeço entre o nosso. Tento interagir. Converso com elas. Trago ideias. Mas não muda solida assim. Espor minha vida. Espor meus amigos. Espor meus namoros. Minha família. Eu sempre guardo isso em outro lugar. Então... É... É uma opção. Mas também é parte da minha personalidade. Assim... Que é algo meu. E... Estou confortável por enquanto. Eu gosto de manter a minha vida em particular. Eu... E eu não vou falar muito de sua empatia, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Porque a gente está movendo o momento no mundo. No Brasil principalmente. Com essas coisas que vêm. Com essas coisas de incoherência, né? De heterogia. De machismo. Queria ver a conclusão em relação a isso. É... Eu acho que... Que... A gente poder expor um problema político tão atual. É... Externo, né? É engraçado como o brasileiro ali. Basta discutir uma política interna. Então a gente fala do nosso presidente. A gente fala das nossas coisas. É... De maneira... Leve. Assim. A gente não pesquisa. A gente não vai atrás. Comenta muito. Fala-se muito de fofoca. Até o ícone de não sei quem. Quem feijou não sei quem. E a gente não... Não fala tanto, assim. Um problema como esse. O número de refugiados cresceu muito alto. É... E eu acho legal a gente poder entrar na casa das pessoas. Às 6 horas da tarde. E falar de um tema político, sabe? De uma maneira tão delicada. Tão sensível. Por causa da novela. A novela tá linda. Emocionante. Eu acho que dá tudo assim. Então é uma alegria pra mim. Poder trabalhar com o que eu gosto. E ainda poder acessar uma mensagem necessária. Pra sociedade. Eu sinto muito honrada em fazer essa novela. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, um beijo pra todos. Foi um prazer falar com vocês. E até.